Oh my, 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 oh my God Visto tipo iluminari? E isso nem me precisava dizer Muitos têm medo do diabo, mas é de mim faz porque a vestir também consigo ser Fashion God, já tô aqui, putos razão pra nos ver House party com meus whiz, tiro o cartão do bolso, mas lembro que não tem nada a ver Acho que faz parte do hábito, e esse hábito não para No club com o João Benji, fazemos o que é, ele nunca faz naima suas casas Ele já se sente o próprio win, só porque eu comprou uma balenciaga Então quem é que eu me vou sentir, com as vezes que eu tenho, manapocas teimoso Manfoca, porque eu já te disse, não dá pra competir, isso é esforço Manfoca, briguei com a tua chique, olha que eu nem quis Porque eu só amo fodido, nem sei como explico Bichas me querem a força, a força aqui é big Pipão na porta, uma hora, espera pra entrar E eu com Flavio, tantas potentes, conheço alguém assim Puts abrem umas garrafinhas, se estranham com a VIP De festinhas que até posso dar no meu cubico Mas nunca pra sério, eu nunca os vi Young boy, isso é nosso destino Miga, eu visto tipo iluminário Miga, eu faço tipo iluminário E eu sou a vale, tipo iluminário E ninguém é só iluminário 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 Yeah, aqui já é uma pessoa, é uma bright shit Isso já não é cantável e é fuder beats Essa mina piram, inclusive a tua chique Tem uns bolsos mais bonitos que o Brad Pitt E a mesa da despute num dia gasto Verdadeiros tão contados em fakes a vários Todos os dias tão na via, bitches e carros Forças da mãe são quebradas e mesmo sem largos Tô conjuvelhando o Kleber nos pés Luiz Nicas Vênus a viver assim, qualquer um reira fica Nunca distraído, tô sempre a que ser monica Polhos são Burberry só pra dar aquela pinta Simplesmente nos trazemos o que não traz Pois fazemos o que não faz, disse o teu olho reflete Quanto tá uma bolinha chamada, foca Estranha um pulpo pra duzentos dólares numa track Putos querem ser fodidos como eu sou Se inspiram em nós e imitam até os flows Mundo tempo a pulse e nem gasto com ho Sucessão do trono, filho do Gelson Melhor que até Shibro não tem Capaz, só respeito três Horas, desce eu nem seis Roupas são pretas, já sabem porquê Liga, eu visto o tipo Illuminae Liga, eu faço o tipo Illuminae Eu sou a Vale, tipo Illuminae E niga, nem só Illuminae Oh my god! Black no meu corpo, niga tipo Illuminae Dama branca do meu lado, como os niggas Niga, não paro, sou foda e tilo Tu brincas comigo, logo de fadigo Tu não estás do meu lado, nem como o vizinho Barro, amizades pro que nem se sozinho Dama que me ama é muito bonito Tu abalem com todos os meus niggas Tava pausado com duas garinas Trichu me puxou e me atirou na piscina Gucci ou Jordan, ferrei o cavalo Só vejo a dama, niga não chacho Lula não fala, eu é falado Assumi quatro gatas, sou muçulmano E quando passo, as mina pira Corto oxigênio, ninguém respira Me sinto herói, puto, estão na minha mira Vou morrer tonta, mas pra mim só gira Não ponha dick na tua namorada Dick refreia e me torra feira Lutas na minha, sempre é tibagão E com as minhas roupas, eleva é plateia Niga, eu visto tipo iluminai Niga, eu faço tipo iluminai Eu avale tipo iluminai E nada é só iluminai 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 Ok, eu canto tipo iluminai Mas só de Deus não me meto em pactos Eu sou o Wii mais fodido do rap Não uma dúvida, niga é um fato Enquanto uma faca só falas de mim Tô com a tua baby trancado num quarto Até pensei em Lepona ter x Porque essa caixa é bué boa de quatro Eu tô pausado com niggas no biva Domingo a beber umas birras Uma roliga e diz que me ama Desligo na cara, pois sei que é mentira Um Wii já fardou das vampiras As gajas queriam ter xiniga Somos armados, nos falta modéstia Mas sou que conosco, essa é mina pira Eu até fico uma laica com emoções Nigas querem que eu pare e tô sem travões Filantrópico e nós temos bons corações O que seria dano escuro na banda sem nós Eu canto tipo iluminari, baile tipo iluminari Visto tipo iluminari Nos meus dedos é versátil Eu sou a vale tipo iluminari E niggas nem só iluminari Iluminari, iluminari Iluminari, iluminari Oh my god Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri